Muito obrigado. Hoje é um dia muito bom, porque nós vamos, através desta entrevista, quero enviar mensagens, mensagens ou boas palavras, para que a pessoa, para que possa vibrar algo luz, algo novo, e assim se libertar de qualquer sofrimento. Onde está Deus? Como você encara ou conceitua ou tem fé em Deus? Primeiro, Deus está no interior de cada um, dentro de você. E Deus manifesta de época, em épocas diferentes, porque Deus divulga ou leva mensagens, ou permite que aconteçam vários acontecimentos, várias cenas que parecem sofrimento, parecem infelicidade, às vezes como doença, às vezes como guerra, pobrezas. Como interpretar tudo isso? O mestre Massaro Tanigui diz, este mundo é o local da projeção dos nossos pensamentos. Isto é, aquilo que você semeia em forma de semente, ela vai nascer, vai dar frutos. Portanto, a palavra é a força criadora de todas as coisas. Se você utilizar ou aprender a lidar com a tua mente, a conectar o pensamento com as palavras vinda da fonte do universo, que é a mente de Deus, com certeza, como a TV, como a rádio, ondas eletromagnéticas, como as ondas da energia, ela faz manifestar e concretizar. Acredito que chegou o momento de transformar o mundo através do uso correto da palavra. Isto é, fé correta. Conceituar Deus de forma correta. Deus aparece de várias formas, porque há necessidade de projetar de várias formas, porque o mundo é formado por várias pessoas, várias maneiras de pensar. em cada época, aparece um líder religioso, para poder transmitir a luz e despertar para a verdade. Na Sete Onoe, nós estamos, Sete Onoe, Manabukai nós chamamos, uma organização que tomou a decisão de seguir unicamente as palavras, a orientação divulgada, basicamente, no Seime e no Dissou. Seime e no Dissou é o nome da revista, que é conhecido como Verdade da Vida. através da conhecimento ou método, metodologia de explicar Deus através da verdade, sem menos Dissou, tem salvado muitas pessoas, várias pessoas. porque o homem não está doente. Não há necessidade de querer curar alguém. Desde o princípio, o homem, independente da cura ou não, já vive no mundo verdadeiro do Dissou, que é inexistência da doença. Você já está curado. Mas, para a pessoa que ainda não chegou nessa profundidade da assimilação, do entendimento da verdade, há necessidade de explicar de forma simbólica. Aqui, alguns dias atrás, veio uma senhora me procurando, procurando orientação. as mãos dela estavam tudo com aquilo que a gente chama de dores reumáticas. Reumatismo. Entortou os dedos, inflamou. E ela dizia, dói, não consegui nem dormir à noite. E eu perguntei a ela, senhora, E eu perguntei a ela, senhora, esses dedos que saem de uma mão significam ou simbolizam irmãos? São várias partes que saíram de uma mão só. A senhora pode pensar, senhora, esse dedo aqui é pai, aqui é mãe, e do meio, os filhos. a senhora é quantos irmãos? Ela diz, somos três. E qual é o que dói mais? Isso aqui. E então eu disse, esse dedo, quem é mais alto? Aí eu disse, ah, meu irmão, que tal harmonizar com ele? Talvez as dores nas mãos significam uma manifestação, uma dica para você despertar para a harmonia, para o perdão, para a gratidão, porque aí nasce a alegria. Eu disse, diga obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, se isso aqui significa outro irmão ou irmã, obrigado, irmão, obrigado. E eu, e eu, ela dizia, que Deus do Senhor, você é o dono, você é o dono dos dedos. Eu sou vivificado pela vida de Deus. Minhas obras não sou eu que faço, é Deus que faz. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, faça isso. aí ela agradeceu e três dias depois apareceu aqui uma pessoa que estava aqui na Maravo disse, professor, tem uma senhora que disse que quer agradecer porque houve cura, mudança. E quando ela veio, ela logo percebeu, a senhora esteve aqui há alguns dias, aí ela disse, professor, olha, minhas mãos, sou curada, não tem mais nada, e agradeceu. E todos, então, ficaram muito felizes em ver uma experiência espiritual. Se a mente preencher com palavras de gratidão, de harmonia e perdão, com certeza o corpo fica mais saudável. Quando a pessoa está alegre, rindo, dando gargalhadas, com certeza o corpo também é saudável. A sentione está cooperando, fazendo a pessoa despertar para se libertar ou consegue mesmo desapegar da mente ilusória. Isto é, a sentione frequentando, estudando, despertando, aceitando Deus e percebendo que é filho de Deus. Se você acorda para eu sou filho de Deus, então, você consegue libertar de todos amarras, sofrimentos da vida. A questão da saúde se cura. Não que a sentione cura, mas a vida que está dentro dele reage e a doença desaparece, recupera-se. A vida econômica, a questão do relacionamento familiar, a questão de educar os filhos, tudo se transforma. Mudou a mente, muda tudo. E com essa finalidade, objetivo, realizamos todos os anos, várias vezes ao ano, seminários, reuniões de palestras. Então, eu gostaria de convidar todos vocês. E eu quero dizer, cultuar antepassados, enviando palavras da verdade aos seus antepassados, é uma forma de trazer prosperidade familiar, saúde no lar, harmonia e felicidade em geral. Vamos enviar, fazer trabalho espiritual, de ler sutras, orações, reverenciar antepassados. Procure agradecer, eles não morreram. Pai, mãe, todos estão vivos no mundo espiritual. Por isso que fazemos culto. Vamos agradecer. Com certeza, coisas boas virão. Principalmente, as pessoas que nunca afirmaram obrigado papai, mamãe, antepassados, obrigado. Repete, pelo menos umas cem vezes por dia. Obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado antepassados, obrigado, obrigado. Eu sou feliz, eu sou alegre. Procure repetir isso. Com certeza, você vai perceber que você é filho de Deus e é aqui, agora, já é o paraíso. Obrigado pela atenção, gente. Muito obrigado. Obrigado.